Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês qual dos dois hidratantes da Eudora é o melhor. Esse aqui, o Álgas do Pacífico, o Biocolágeno, ou o Biocolágeno Lótus do Oriente. Qual dos dois é o melhor? Qual dos dois tem um cheirinho mais gostoso? Qual dos dois vai te dar melhor benefício para a tua pele? Vou te contar agora tudo sobre eles, então vem fazer parte do canal Fave de Mel, não esquece de dar aquele grande like e de se inscrever no canal também. Lembrando para vocês que aqui no canal Fave de Mel tem um pouquinho de tudo, então eu tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo que te ajude de alguma forma. O vídeo vai ser bem breve, eu vou ser bem objetivo, então fica até o finalzinho do vídeo. Então meus amores, os dois são da Eudora da linha Lapiel, cada um deles tem 400 ml, é do mesmo tamanho, a mesma quantidade, né? É o hidratante mais indicado para a pele madura. Isso não quer dizer que você que tem uma pele jovem não possa estar usando, né? Pode estar usando sim e ainda vai trazer mais benefícios para você, mas ele é indicado para a pele madura. Já esse daqui, gente, o Lótus do Oriente, ele é indicado tanto para a pele madura como para a pele mais jovem, né? Não tem uma especificação da indicação da idade para usar esse hidratante aqui. Porém, o que é que eles prometem fazer, né? Na pele? Quais os benefícios que ele promete aí nos dar, nos proporcionar? Então, primeiro de tudo, ele promete uma pele mais macia, uma pele mais saudável, né? Uma pele mais firme por conta do colágeno e todo mundo sabe que o Lótus do Oriente, gente, é um poderosíssimo anti-envelhecimento, assim também como Águas do Pacífico. Então, todos os dois hidratantes corporais são maravilhosos para a pele. Promete aí uma pele em 14 dias mais firme, você usando aí em 14 dias, já dá para ver uma diferença na tua pele. Que é que eu acho diferente um do outro, né? Porque praticamente o que um promete, o outro promete também. A diferença de um para o outro mesmo, falando para vocês, é a fragrância deles, né? Eu, assim, porque eles têm a mesma textura, a pele absorve, assim, muito bem, os dois. Eu vou botar aqui na minha pele, vou aplicar aqui na minha pele e passar para vocês verem como que absorve bem. Primeiro eu vou passar esse aqui, que é o Águas do Pacífico, né? Para vocês verem, olha só. Esse aqui já é branquinho, ah, tá bem a cor, né? O daqui já é branquinho. Olha como absorve bem. Pronto, gente, já absorveu na pele, se espalha facilmente e a pele absorve muito bem. Esse aqui é o Águas do Pacífico, vamos lá para o Lótus do Oriente. Vou colocar nessa mão para não atrapalhar. Já tem um, é um branquinho quase rosa, um meio rosê, né? Também se espalha muito bem, gente, olha só. E outra coisa muito bacana aqui, você já nota, assim, instantaneamente, a pele muito bem tratada mesmo. Assim que você usa o hidratante, você já nota a tua pele diferenciada. A pele realmente fica com um toque macio, você nota que a tua pele está bem hidratada. Hum, gente, eles são maravilhosos. Os dois também, né, são dos mesmos valores e são produtinhos veganos, não são testados em animais, né? É produtinhos que são testados e aprovados por dermatologista, então pode usar na sua pele que é bastante seguro. E qual que é a diferença de um para o outro? Como eu falei para vocês, né? A cor, né? Porque eu tinha esquecido, um é mais branquinho, outro é mais rosê. E também a fragrância. Gente, esse aqui tem uma fragrância mais floral, né? Do Lotus do Oriente. Ele é uma fragrância, assim, mais floral, tem uma fragrância floral. O daqui já tem uma fragrânciazinha mais intensa, né? Não é floral como esse daqui, já é a fragrância mais adocicada daqui. E qual dos dois que é o melhor, né? Qual dos dois que é o melhor? Falando em qualidade, gente, na qualidade eles são iguais pra mim. Eu não achei diferença de um para o outro, não, né? A mesma coisa que eu senti de um, eu senti do outro. Os dois são muito, muito bons mesmo. A nota que eu dou para os dois é 10. Mas se for pra mim escolher qual dos dois que eu escolho, né? Qual que eu gostei mais? Em questão da qualidade, como eu falei, são iguais, mas o que sobressaiu, né? O que eu mais gostei foi esse aqui, gente. Olha, o águas do Pacífico. Por quê? Porque ele tem um cheirinho mais gostoso pra mim, né? O daqui tem uma fragrância mais floral, mais adocicada. O daqui tem uma fragrância mais intensa. Então eu gostei mais desse aqui. A fragrância desse aqui, gente, ganhou meu coração. Já é o meu terceiro dele, pra vocês terem ideia, que eu compro. Gostei muito, muito mesmo. Tá super aprovado por mim. O cheirinho é maravilhoso. E eu tenho certeza que se você usar, vocês vão amar também. Dando para vocês que, além dele deixar uma pele mais firme, perfumada, macia, ele vai prevenir a tua pele de envelhecimento precoce e ele vai estimular, né? O desenvolvimento do colágeno na tua pele. Todo mundo sabe que o colágeno, ele vai dar sustentação na pele, vai dar firmeza na pele. Então se você usa um bom hidratante enriquecido com colágeno, a tua pele vai ficar mais firme. E a pele mais firme, ela dificulta mais, né, para envelhecer. Então é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Hidratantes corporal de Eudora, da linha Lapiel. Esse aqui é o biocolágeno Águas do Pacífico. E o daqui é o biocolágeno, gente, Lótus do Oriente. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijão, cheiro no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!